Hoje, iremos fazer uma receita de mingau de aveia. Uma coisa simples, não é? Mas pode ficar muito saboroso, super nutritivo, uma ótima opção para o seu desjejum, para você começar o seu dia super alimentado. E essa receita faz parte do Projeto Renova. Esse projeto maravilhoso que veio para mudar a nossa vida em apenas 30 dias. Ter a sua vida renovada, com os oito remédios naturais que Deus deixou para nós. Vale a pena você participar. Então, vamos lá. Na verdade, aqui nós temos a aveia hidratada. Você pode deixar overnight de um dia para o outro, ou você pode colocar por umas duas horas, porque a aveia rapidamente hidrata e ela come um leite já. Olha, além de nutrir internamente, ela tem um efeito na estética maravilhoso. Você pode fazer máscara de aveia, banho de aveia. Olha, é excelente para tudo, para a nossa beleza. A mulher não pode ficar sem aveia. Olha, então, aveia é super simples de fazer, gente. Aqui eu escolhi uma fruta como morango, mas você pode colocar banana, maçã ralada, mamão, manga. O que você desejar e o que você tiver na sua casa. Aqui nós temos uva passa branca, né? E a escura, sem semente, tá? Se desejar também, você pode hidratar essas passas. Pode colocar tâmara, damasco, banana passa, a fruta que você desejar também. Por quê? Não precisa açúcar, tá? Quando você utiliza frutas secas, você fica livre do açúcar. E aqui nós temos um leite vegetal de amêndoas, tá? Então, você completa aqui o seu mingau com um leite vegetal de amêndoas. Se você desejar levar ao forno, sem problema nenhum, tá? Mas também é uma ótima opção para você fazer o mingau cru. Aí você pica aqui o seu moranguinho ou a fruta que você desejar, tá? Você pode até deixar ele todo preparado assim, à noite. E pela manhã, ele já vai estar prontinho, só para você ingerir. Aqui está o nosso mingau. Está o mingau cru. Você poderá levar ao fogo, se desejar aquecer. Mas olha, é completo, super nutritivo. Uma excelente opção para o seu desjejum, para você ficar alimentado até a hora do almoço. Olha, maravilhoso, completo, cheiroso, colorido, com saúde ao seu alcance.